Se ele me empresta, manda fumar Hello guys Boa Hello Hello Ah, mano Esse mundo tá bugado, véi Um conto de fada E um carpinteiro Hello guys, eu sou DreamBR Hello, hello, DreamBR Hello, hello, hello Hello, Gabriel Monteiro e Aninha do No, no, não conheço Conheço Seguinte, mano Eu vou zerar o mine aqui, mano Pick DreamBR e vocês vão me caçar, beleza? Beleza, beleza, isso é fácil Beleza Ah, mano Ah, mano Eu não posso, velho Pode ficar, né? Ah, não Ele é muito rápido Peraí, mano Peraí, mano Ah, dá bucho, dá bucho, dá bucho Ah, mano, sabe aquela sensação que você tem que você não deveria tá mexendo com alguma coisa, mano? Eu acho que eu comecei a sentir isso com editores de vídeo, eu acho que... Eu acho que eu não deveria mexer mais com isso, mano O que é isso, cara? Ele é muito rápido O que é isso, mano? É mesmo dando a bucho Peguei ele, peguei ele Peguei ele, peguei ele Ai, o que é isso, cara? Ai, o que é isso, cara? Cuidado, cu... Ai! Cuidado, mano! Como ele tá fazendo isso, velho? Meu Deus Ele... Ele colocou o golem contra mim Meu Deus Frio da p*** você, cadê você? Por que não trabalha? Pode tomar seu agu Mano, só um pro player, filho Cuidado, cara, agora ele vai te matar Ai, que... Ele matou o caneta, cara Cadê ele, velho? Não tô vendo ele Oxe, por que ele foi, mano? Tá vendo, mano? Que é isso, mano? Cê tá vendo ele aí? Não, mano Ah, mano Faz umas ferramentas aí, mano Eu vou... Eu vou pegar a comida aqui, velho Pega aí, vou continuar procurando ele, então Achei ele aqui, mano Achei ele aqui, achei ele aqui Ai... Ai... Bora, 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 bora Pega, pega ele, pega ele Ah! Que isso, velho? Mano, como... Velho! Ah! Mandeiruço Daliu com a mão Com a mão Mano, o cara é... O cara é bom, o cara é bom Oxe, de monte, xe de monte, xe de monte Vamos fazer umas maduras aqui, mano Mentira É verdade Faz, 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 faz Tem madeira aí, mano? Tem, 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 tem Nossa! Valeu, mano Ô mano, eu não quis fazer muita coisa não Tá ligado? Não pode fazer assim Eu não fiz muita coisa não Ah, tu fez muita coisa não Não pôr o cara, não pôr o cara não Tô me lembrado, não pôr o cara não Tá ligado Não falta 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 Nossa, já era, mano. A gente tá full door, mano. Não tem como ele matar a gente. Ah, não tem, velho. Nossa, já perdeu, mano. Praticamente impossível, cadê ele? Cadê ele? Pra onde ele foi? Não sei, mano. Pra onde foi? Eu perdi ele. Oxe, ele aqui, ele aqui, ele aqui! Tá subindo uma torre, tá subindo uma torre. Achei, 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 achei. Achei vocês. Cadê? Vamos subir lá. Tô um pouquinho errado isso aí. O cara só começa a descer. Beleza, mano. Agora a gente fica ganhando. Não tem como. Não tem como, não tem como. Tá encurralado, tá encurralado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Eu não consegui nem clicar na craft table. Beleza, mano. Agora não tem como, velho. Eu vou na frente e se eu morrer, você é melhor. Vai, vai, vai. Delegrei. Nem fudendo. Nem fudendo. Mano. Nem fudendo. Como ele tá fazendo isso, velho? Velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Não, mano. Nem fudendo. Bora, 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 bora. Ele deve tá com pouca vida, mano. Ele não teve tempo de pegar comida. Ele deve tá com fome, deve tá com fome. Ele vai, vai. Ele não vai conseguir correr mais. Não vai conseguir correr. Espera. Espera aí, espera aí. E aí, tchau. Interrompemos nossa programação. Vai rodar Waifus no Discord? Ahn. Ahn. Caraj.. Trezentão, moleque. Roda, roda, roda. Que alguém robe. Roda.. Foda se fosse. Vou pegar de trezentão. Cadê? 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 Oh my god, Shinobi aguarda Ele tá aqui, mano? Oxe, onde ele entrou? Não sei, mano Será que ele tá no teto? Tipo, ele tava, tipo, passando por cá Ué, mano? Calma aí Deixa eu ver em cima da casa Mano, tá muito estranho isso, né? Será que ele cavou, mano? Não, mano, tá, tipo, mó estranho isso Deixa eu ver um negócio Tá mó estranho isso Não, mano, ele não tá aqui não Mano, não é possível que ele cavou isso aqui, ó Porque olha aqui, aí ele se... Olha aqui, mano, olha aqui Ele tava do seu lado, véi, você não viu Como assim, cara? Vai do seu lado, mano Você não viu? Não, ele não roubou ele Droga, o que tá fazendo? Nossa, o cara é muito bom Não sei, véi O que é isso, cara? Ele pareceu muito bom no que ele tá fazendo, tá ligado? Peguei ele, peguei ele, peguei ele Ai, o que é isso, cara? Ele pareceu muito bom Velho, calma, mano Como assim? Como assim, cara? Não consigo botar nele Não consigo botar nele Como assim, cara? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Faz um barco, faz um barco, faz um barco Vamos, 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 vamos Vai, 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 já vai na frente Olha, eu já perdi ele de vista Agora ele não tem saída Ele não tem saída Eu perdi ele de vista Agora a gente matou ele, agora a gente matou ele Ai! Ele me deu bom na lava, ele me deu bom na lava Meu Deus Que isso, por onde ele foi? Não sei, mano Velho, chupa Calma aí Fazer Skywars Será que ele foi? Será que ele foi? Ah, amigo, eu tô fazendo Skywars pra outra Pra outra monta aí Olha, eu sei que tá botando esses blocos aqui Ele pegou meu barco, ele pegou meu barco Come, 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 come Pegue ele, pegue ele Nossa, ele é muito bom, mano Cuidado, cuidado Ai Socorro, socorro, socorro Eu não consigo sair, não consigo sair Eu também não, eu também não Ah, velho, eu vou mover, mano Não, não, não Velho, não precisa, fuma Mano, como que Ele tá aqui, velho Ele não pôs, sacou Velho, o cara Como é que ele fez essa jogada, mano, de mestre Ô, Diogo, vem cá, mano Vamos minerar, vamos minerar Ai Ele tá indo pro Nether? Mano, ele já foi Aí, mano, achei bastante feio pra gente Tchau, 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 tchau E aí, mano, agora a gente tem que ir lá no Nether achar ele, velho. Você tá aqui? Você tá aqui? Tô, tô. Boa, boa. Aí, bora assender se tem... se tem isqueiro aí? Deixa eu ver, mano. É... Não, mano. Você vai ter que ir fazer aí. Não, não. Eu acho que eu tenho aqui, mano. Aí, achei, achei, achei. Aí, mano, chegamos. Boa, agora a gente tem que achar ele. Cadê ele? É ele ali? Como ele pegou no Glitch, velho? Mano... Vai, pega ele, pega ele. Não, ele tá de hack. Ux, por onde ele foi? Tá de hack, tá de hack. Não tem como. Deixa eu... Atacar ali. Por onde ele foi? Ele ali, ele ali. Ele pegou no hospital. Dormiu, Diego. Deixa eu... Cadê, mano? Bora atrás dele, bora atrás dele. Ele entrou no portal. Bora, bora, bora atrás dele, bora. Carrega no mundo aqui. Aqui? Como assim, cara? Me ferrando, cara. Me fudendo, que seja. Pega ele, pega ele, pega ele. Ele entrou, entra, entra, entra. Botei... Ah, velho, como ele... Nossa, sim, mano. Tem creta? Tem ou não? Cadê ele, mano? Cadê ele? Não, mano, não tô. Ué, mano. É. Será que ele... Ele deve estar escondido, mano. Mano, pior que eu não... Você encontrou ele? Como é que ele tá escondido no bagulho reto, assim? Cara, ele já destruiu todos, velho. Pior que já. Bom, vai... Olha ele ali, mano. Olha ele. Pega ele, pega ele. É não, é o Enderman. Sou seu amigo. Sou seu... Ah, moleque. Tá tomando o c*** aí. Eeeeee... Ah, mano, ele zerou. Ah, velho. Mano, nem fudendo que ele zerou. Nem fudendo que ele zerou. Parabéns, mano. O cara realmente é o Dream. Ah, mano. GG, velho. GG, GG. Não, a gente subestimou o Dream em Brasília. Muito fácil. Muito fácil.